Fala galera, Jóia com vocês aí, vamos lá para a questão 29 aí, o nosso simulado do Enad, então como nós já vimos fazendo aí nas últimas questões, a gente também vai seguir esse padrão aí para a questão 29, tá Jóia? Inicialmente a gente lê o enunciado da questão, discute possíveis observações que a questão faz, possíveis pegadinhas, enfim, certo? E sugestões de que a questão auxilia você a ler para assinalar a alternativa correta pela qual a questão também se propõe, tá Jóia? A análise dos símbolos através de formalismo segue três análises fundamentais, né, Jóia? A primeira delas busca avaliar cada carácter separadamente, tá Jóia? Então eu vou achurar aqui de cores diferentes, né? A primeira, ela sugere aí que você analise cada carácter separadamente, tá Jóia? A segunda, a frase completa, recomendo que vocês tentem adotar essa dica aí, que eu dou essa estratégia de ficar sublinhando palavras no enunciado, né? E a terceira aí, o entendimento de um fragmento de frases, né? Então observa aí, certo? Nós temos três análises, em que a primeira vai analisar cada carácter separadamente, tá Jóia? A segunda, a frase completa, a terceira, o entendimento, o fragmento das frases, né? É, entendam, sempre que a gente vai falar de caracteres isolados, da composição de palavras a partir de caracteres, nós estamos falando de um processo que se chama processo análise léxica, né? Eu falei exatamente no vídeo da questão 28, um comentário, uma explicação exatamente sobre isso, né? A própria questão 28, ela entra um pouco nesse método aí, tá Jóia? Então, sempre que vocês ouvirem falar aí de cada carácter separadamente, nós estamos falando de léxica, né? Então, a gente já elimina aí, obrigatoriamente aí, né? A letra C, a letra AB, né? E a letra E. Jóia, sobram aí a letra A e a letra D, né? O segundo, a frase completa, certo? O terceiro, um fragmento de frase, né? Lembre-se que entendimento, ele é relacionado à semântica, né? Semântica é interpretação, certo? É abstração de significados. Então, a interpretação, ela é relacionada, certo? A determinado contexto, a determinada formação de o significado que uma frase, ela pode passar, né? Então, o entendimento, ele está muito relacionado à semântica, né? Que, no caso aqui, tem as duas alternativas, né? Tanto a letra A quanto a letra D, né? Ela está em semântica, né? Então, obrigatoriamente, vai ter que ser semântica, né? E a sintática, ela está relacionada à composição da frase, certo? Então, por ordem, né? Você segue uma léxica que é para compor, delimitar, certo? A segregação, a organização dos strings, né? Dos caracteres para a composição de uma palavra, certo? Então, essa palavra, ela vai ser combinada, né? Mediante a uma gramática, certo? Mediante a expressões que remetem, certo? Buscam, né? Gerar um posterior entendimento, certo? E vão passar por um processo sintático, certo? Então, a síntese ou a composição de entendimentos, ele se passa a partir, ou inicialmente, certo? Com uma geração de frases. Não tem como você gerar um entendimento sem você combinar palavras que subsidiam o atendimento de uma ou mais regras de uma gramática para que, posteriormente, né? O leitor, certo? O programador, quem quer que seja, gere esse entendimento dessa frase, certo? Então, quando a gente fala de uma frase completa, a gente está falando de sintática, certo? Professor aí e pragmático, o que é que seria, né? A pragmática, ela é uma espécie de entendimento, certo? Só que um entendimento conceitual e pré-definido, tá, Jó? Então, se você for aí para outras áreas aí, da sociologia, da psicologia, até do próprio português, até a nossa área mesmo da computação, tem conceitos que são definidos e não muda. Então, enfim, certo? Você sabe que... Vamos pegar um exemplo aí, né? A memória RAM. A memória RAM, ela não tem uma interpretação do conceito que é ela. Você botar uma frase com conceito para definição de memória RAM, ele vai ser fixo. A memória RAM, ela tem um conceito único, certo? E ele é geral, ele é fixo, independente da forma que seja escrito. Então, por mais de diferentes formas que você descreva, ou você tenta explicar o que é uma memória RAM, mas ele vai ter um entendimento, um contexto único, certo? Todo mundo sabe que a memória RAM, ela serve para armazenar temporariamente informações que são lidas, né, e executadas pelo processador, certo? Então, a memória é temporária. Independente da forma que o livro, o material que você estuda, ele queira chegar nesse entendimento seu, mas ele chega. Então, são várias formas diferentes de explicar, mas que no final vão ter que se chegar no mesmo entendimento. Esse tipo de entendimento fixo, que ele não é interpretativo, que ele é conceitual, ele é definido como sendo pragmático. Tá joia? Então, a gente encerra aqui a questão 29. E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!